Eu quero saber se você está cometendo ou já cometeu algum desses sete erros de estilo. Olá, eu sou a Elisa Bloch, personal stylist. Já me segue nas redes sociais pra não perder o que rola por lá todos os dias e também se inscreve aqui no canal pra não perder os vídeos. Erro de estilo número um. Comprar cores vibrantes ou estampas muito marcantes que você não tem roupas pra fazer o complemento dessa produção e essas roupas acabam ficando paradas dentro do guarda-roupas. Sempre quando a gente vai comprar essas peças mais ousadas, uma cor muito vibrante, uma estampa que seja muito chamativa, a gente precisa parar e pensar se dentro do guarda-roupas que nós já temos, as peças que a gente já tem, nós temos algo pra complementar, pra compor todo aquele visual, pra criar realmente um visual harmonioso. Erro número dois. Falta de proporção na quantidade de peças. Por exemplo, pra cada uma peça de baixo que eu tenho, eu preciso de três a cinco peças de cima. porque isso vai me ajudar a criar um visual, um armário mais versátil, mais prático. E eu não vou ficar presa em produções certinhas, em looks certinhos. Então eu vou usar, por exemplo, uma calça roxa com três, quatro, cinco blusas de cima. Porque senão aquela calça roxa talvez não valha tanto a pena o investimento assim. Erro de estilo número três. Mas muita quantidade de peças e pouca qualidade. Vocês sabem que isso acaba criando uma produção pobre visualmente. E acaba arruinando todo o nosso look. Então tenha peças de qualidade ao invés de quantidade de peças. Erro de estilo número quatro. E pra mim esse é bem importante. Excesso de detalhes no look ou a falta deles. A gente sabe que o visual muito poluído acaba não ficando bacana, né? Fica pesado. Então a gente precisa... Normalmente quem gosta muito de acessórios, a gente sempre fala, né? Se olhar no espelho, antes de sair de casa, tira um elemento. Porque provavelmente vai estar sobrando. E também cuide pra não criar um visual muito simples, com a falta de detalhes. Um bom colar, um bom brinco, sempre faz toda a diferença na nossa produção. E mostra o capricho e o cuidado que nós temos com o estilo. Erro de estilo número cinco. Não saber fazer a adaptação de looks que você gosta, que você encontrou nas redes sociais, enfim, numa loja, pro seu dia a dia, pro seu corpo, pro seu estilo. Isso é muito importante. Porque muitas vezes nós vemos aí uma... A gente guarda, né? Esses looks de inspiração do Pinterest, das redes sociais, de alguma figura pública ou até mesmo nas lojas. Acaba fazendo o investimento de uma roupa e não consegue trazer pro nosso estilo. Ou porque ela não combina com o nosso corpo. Ou porque talvez falte conexão com o seu estilo pessoal. Ou que não se enquadre dentro da sua realidade de vida, da sua rotina ou dos lugares que você frequenta. Isso é um erro clássico, muito comum a acontecer. Essa roupa vai ficar parada dentro do seu guarda-roupas. E isso significa dinheiro parado dentro dele. Erro de estilo número seis. Usar roupas que não são adequadas pra determinados lugares, pra determinados ambientes. Então, quando a gente sai aí no domingo de manhã, né? Isso já aconteceu. Eu já vi isso. Sai pra tomar café da manhã numa cafeteria com a família ou sai pra fazer um passeio no parque e encontra pessoas vestidas que parecem que elas saíram da balada da noite ou estão indo trabalhar. Tamanho aquela produção, assim. Então, realmente não combina. A gente precisa saber fazer looks adaptados, looks apropriados pra cada tipo de ambiente que nós vamos frequentar. E isso não é difícil, não. A gente só precisa de planejamento e cuidado. Olhar atento e a gente consegue criar essas produções. E erro de estilo número sete. Usar roupas que já não servem mais em você. Elas podem estar muito grandes ou elas podem estar muito pequenas. O importante é a gente ter consciência de que o caimento perfeito das roupas no nosso corpo vai influenciar diretamente no resultado final das nossas produções. Então, por isso que é importante a gente usar e ter roupas que sirvam de forma correta no nosso corpo. Que elas não fiquem ou apertadas demais, ficando até desconfortáveis, ou muito grande, com aquele excesso de pano onde a gente tem a sensação que a roupa tá engolindo a pessoa. É muito importante a gente tomar esse cuidado. E aí, me conta, quais erros que você já cometeu ou que você está cometendo? Eu já cometi, eu acredito que todos eles. Porque nós somos, nós vamos evoluindo, nós vamos aperfeiçoando o nosso estilo e é pra isso que nós estamos aqui juntinhas. Beijo bem grande e até nossos próximos encontros. Tchau, tchau.